Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Número 6, Daniel, Isabel Koss. Número 13, Barbosa, Antioch. Número 7, Dino, Antioch. Olmeur, on chante aussi, Anki. Número 10, Aliou, Ali. Número 10, Jorge, Raza. Número 30, Zurichon, Ali, Maciel. Avec autant de force pour les remplaçants, on connaisse comment le 30e, L'Arcad. Número 4, Malcolm, Antioch. Número 23, Gignot, Antioch. Número 17, Lili. Número 8, Berrio. Le Miléo 27, Tom, Antioch. Número 3, потом, Loucan. Ménes et Messieurs, et pour cette équipe qui va Apparently Vic Barnard, Muito obrigado! Vamos, vamos para o norte. O norte é uma acción com o entreguês. Estãoidos para o 94 do Camões do Bruna? O que foi o estado? O que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro? Aplausos 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 Amém. 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 Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! 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 Obrigado. 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 Obrigado.